Ai, das oito às oito eu tô no doze, trampando na minha Donzela sobe o morro pra brotar aqui na ló Ah, meu tempo é um luxo e ela gosta de uma tensãozinha Quer sentar do meu lado e dar os cortes na balinha Ela sabe que eu sou artista e nós vai viver disso Ela sabe que o menor cheque é profissão, perigo Ela sabe que eu jogo sujo e ela gosta disso Eu sou do corre, nós é do corre E as novinha quer colar comigo, nós é os menor que te dá condição Os menor tá Raul, tá Raul, tá o pataco, tá patrão Nós é os menor que te dá condição Os menor tá Raul, tá empresário, tá o pataco, tá patrão Tá o correio e o chão, o moleque que desenrola Eu passei de meter na rua da Donzela, ela se apaixonou Só quem tem motor que faz amor Eu passei de meter na rua da Band, ela chama Mente semelhante à lua que brilha e os metaversos saem quando eu tô na gravichada E o toque dos menor, fora as melodia Passa cena radial nos túnel, cortando igual te esfumando Pra conhecer o crime, ela se aproxima Que os moleque da quebrada te dá condição No fake aneco shake te buscou de carro Ficou confuso, porque pensou que eu ia encostar de busão O LV dourado na fibela do meu cinto Já vem com o coto e o suporte adaptado E a pulseira com pingente de Jesus Cristo Combino com a cor da capa do iPhone e dourado Traçando os iq8 às madrugada Vejo na cara dela que ela gosta de se amar Depois das taças de tanqueira e toma da minha bala Gravo story no carro segurando o miami No jet com a tia Kim, tô ligando uma repanada Chegou meu jet ski e nóis vai jogar na água E a lancha do xecola parece uma vaquejada Dos menores em cavalo assim anuas mais cavalo Seu gobi potoque, meu gobi malote Ela galopa na quadrilha dos bigode Que ela galope, 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 galope Ou na quadrilha dos bigode Outubro é rosa, novembro é amarelo Meu ano é dorado, black, card, card e yellow Abandonei a falsidade, aderí uma Q7 Ou você muda o ciclo, o ciclo se repete No jet com a tia Kim, tô ligando mais pra nada Chegou meu jet ski e nóis vai jogar na água E a lancha do xecola parece uma vaquejada Dos menores em cavalo assim anuas mais cavalo Seu gobi potoque, meu gobi malote Que ela galopa na quadrilha dos bigode Que ela galope, potoque, potoque, potoque Ou na quadrilha dos bigode Então quer dizer que cê não quer Só porque eu tô de a pé, você mandou, foi eu alá Mas pode pago, meu mundo vai girar Vou fazer uma letra foda e Deus vai me abençoar Menor, neném, não tá mais de a pé Viu minha 0KM, tá doidinha pra montar Não tá nem ver, me pedindo pra voltar Quando cê teve suas chances, cê não soube aproveitar E as suas amigas Deu um salvão geral Eu vou tacar o pão nas suas amigas Eu vou tacar o pão na tua Segunda-feira nós tomando uísque Os bicos não entendem nada, é pensado Segunda-feira pra nós é domingo E do livro pra nós é feriado Também destaque na nossa quebrada As mina fica muito apaixonada É que nós chega e rouba a cena Andando de bode sem pé, sem prato É domingueiro parado na rua Tá ela uma amiga, cabeça na tua busca Eu mais esperto abaixo na lua Daí ela mostra que eu olho pra sua bunda E eu buscando, pousado nas rumas Nem percebi, vendo a viatura Ele ligou o giroflex pra mim Mas tá suave, é cuidar da skin O giroflex somente me dava Na época que eu enganava Mas hoje em dia que eu tô de tendera Se eu trombar é uma facinha mais mágica Se não conhece, eu só vou conhecer Pra todas as latonas, me manda um prazer Localização é aqui no Campo Livre Cola pra cá que é só um moleque niso Vou te amar, te chamo aos parceiros Parceiro de chalas Clame que eu vou soltar na... Névi, malho, afa E a nova de chico Jony é lá que... O sábio, teto, dá pra... XC, Máfu E a Jony, o alquê, cadê? Redback, goldinho, blê Que eu vou chamar essa bandida Pra dançar, loucona de MD E a...